A gente vai conversar hoje sobre a cirurgia que eu realizei ontem, uma paciente de 64 anos de idade, ela veio da Europa, de um país pequeno chamado Liechtenstein. Ela colocou há oito anos atrás bastante preenchedor definitivo PMMA nessa região, nessa região, nessa região. E para piorar não apenas PMMA, mas foi colocado nela também em algum outro lugar, ela foi em vários lugares colocando preenchedores. Em algum desses lugares colocaram nela silicone também, vejam só. Então ela passou por vários cirurgiões plásticos lá na Europa para tentar melhorar o aspecto dela. Na região onde foi colocado fez uma reação inflamatória bastante intensa e a pele ficou dura, ficou completamente empedrada, só nesta posição aqui dos dois lados, com excesso de volume normal, só que inchado acima e abaixo das depressões. Então ela passou em vários cirurgiões lá na Europa, nenhum deles que assumiu o caso dela, pois realmente era um caso complicado, onde muito mais que uma cirurgia estética, era uma cirurgia reparadora. Ela fez uma consulta comigo de início online, eu avaliei o caso dela, solicitei os exames necessários, e ela veio aqui para o Brasil, o exame físico, eu conversei com ela, expliquei para ela a questão de que a cirurgia dela, mais que uma cirurgia estética, era uma cirurgia reparadora, e o que ela deveria esperar de resultado. O resultado não seria um resultado 100%, mas o objetivo nosso era melhorar bastante o que ela tinha de queixas, essas queixas estéticas. Então a cirurgia ontem foi uma cirurgia difícil, porque esses preenchedores definitivos, eles estimulam, eles fazem uma reação inflamatória, que vai produzir colágeno, em última análise, que é uma coisa boa, só que eles fazem tudo isso com uma proporção muito exagerada. Então as camadas do rosto dela, que são divididas em pele, subcutâneo, músculo, periósteos, estavam todas coladas, por causa dessa reação inflamatória. Então a cirurgia ontem foi muito mais do que a gente tracionar a pele, a gente fazer o rosto dela ter um aspecto normal, habitual, sem aquele monte de alterações, relevos e depressões do rosto dela. Nós conseguimos o objetivo, aparentemente, a cirurgia foi ontem, estamos bastante otimistas com o resultado que já vimos ontem e com o que podemos esperar. Então para nós diminuirmos as chances de complicações, intercorrências, ela vai começar hoje já, com câmara hiperbárica, isso acelera o processo de cicatrização, diminui a chance de infecção, passamos dois tipos diferentes de antibiótico para ela, e realizamos a rede hemostática, para nós redistribuirmos a pele, e diminuímos a chance de termos hematoma. Ok pessoal, então cirurgia plástica, com certeza, não é só a parte estética, também é um pouco da parte reparadora e muitas vezes um misto disso tudo. Um abraço.